Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cesto com S de cerveja Cesto com S de cerveja, desde quando cerveja tem S, ó, boca aberta A tua não tem? A minha tem? Eu tomo mais com? Juliano Vieira DJ Juliano Vieira Tocando terror nas putianes L musical platina Jornalow Ficou Luba, bravo! Passa! Bota gostosa Bé-J Juliano Vieira Um votar o outro tira Um votar o outro tira Tento disputar Eu vou botar na pipa aqui Tento disputar Eu vou botar na pipa aqui Botar na pipa aqui Tento disputar Eu vou botar na pipa aqui Bota, bota, bota na pipe Na terra que é onde escuta eu vou botar na pipe Na terra que é onde escuta eu vou botar na pipe Bota, bota na pipe Aí sua cartilha, se você já não gosta de mim, se prepara Que eu sou o melhor do ano, e o ano que vem tem Eu quero ser de novo aqui, eu quero ser de novo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A dezessete na Marconi, então joga vai safada, então joga, joga, joga na Miscara A dezessete na Marconi, então joga vai safada, então joga, joga, joga na Miscara Quando lança esse beat a bunda vai às alturas, então joga, 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 joga Que o ponte vai à loucura Então joga, 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 joga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 5 8 5 1 1 2 2 Tchau, tchau.